Agora, olha só essa imagem que vai aparecer pra você. Olha só essa imagem. Vai aparecer. Primeiro, uma pedrada. Depois, um chute. Meio que uma voadora, né? Na porta de vidro de uma loja na avenida Salim Nassif, no bairro Baixada, em Manhuaçu. Alguns moradores acordaram com barulho e chamaram a polícia militar. O delito aconteceu por volta de 1h46min da madrugada de hoje. O suspeito depois chama o comparsa e os dois entram na loja. A ação dura menos de meio minuto. Acreditem. São adolescentes e ambos têm 17 anos. Eles saem da loja carregando roupas e outros objetos depois fogem sentido à rodoviária. Mas eles não foram muito longe. Hoje, a polícia militar conseguiu apreender essa dupla e parece que existe a participação de uma terceira pessoa nesse crime de furto que aconteceu hoje de madrugada em Manhuaçu. Apoio. Apoio.